Música Fontil lamenta o declaração do Ministro da Saúde, Neberizeita e Mamate Barakia, Hospital Nacional. Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste ratou-siran e lamenta-são-né a relação com o declaração do Ministro da Saúde e ele dos Reis Amaral, Neberizeita e Informação Neber espalha e a Média Social quando a Mamate Barakia, Hospital Nacional, do Ir Fontil, Ministro, precisa ter a atenção séria para o problema referente ou de melhora de o serviço e hospital nacional. Estamos no Ministro da Saúde e o Ministro da Saúde não estamos a fazer isso, não estamos a fazer isso. Não estamos a fazer isso, não estamos a fazer isso, mas estamos a fazer isso, não estamos a fazer isso, não estamos a fazer isso, não estamos a fazer isso, o desafio, mas o problema tem que ser mais sério. E o Ministro da Saúde, a Resta Saúde, a Resta Saúde, não é só vai, vai, não é, não é, não é, precisa ter o esforço. E a sociedade civil continua, encorajada, o Ministro da Saúde precisa ter o melhoramento. E a Resta Saúde, a Resta Saúde vai, vai, não é, tem que ter o comportamento, o estado de Nenê, o número de mortalidade. O Conés, o estado de Nenê, o comportamento. O estado de Nenê, o estado de Nenê, o comportamento. O número de pacientes mataram no Hospital Nacional em horas de 0,00 horas, semana que durante a rua, não foi feito. Antes, a bancada da Fratelinha do Parlamento Nacional informou que o número de pacientes mataram no Hospital Nacional em horas de 0,00 horas. A Zina Lola, Dilma Sujeti, Jemen.